Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e eu trago para vocês mais vídeos de React para o canal e hoje vamos falar de novidades de Pokémon. Vamos mostrar para vocês a conferência da Pokémon Presents falando sobre os novos jogos que Pokémon está trazendo para os consoles Nintendo e para os smartphones e vamos discutir as novidades também. Deixa seu like, deixa seu gostei, deixa seu joinha, se inscreve no canal se não for inscrito e vamos nessa! Pokémon, presento! Olá! Que lindas pelúcias, né? Eles vão fazer updates em vários jogos. Ó o Pokémon Unite aí, ó. Jogo de sucesso. De 22 de setembro, galera. A versão mobile. A gente vai fazer pré-registro. Tá, todo mundo vai poder jogar junto, isso é legal. Olha, dependendo da quantidade de registro, o pessoal vai receber prêmio. Ah, que fobinho. Ó, e aí tem o Zero Hora, que vem junto com o do Nintendo Switch, né? Se você pegar até 31 de agosto. Eu tenho. É muito forte, cara. Ó, eles vão mostrar os pokémons que vão aparecer. O quê? Mamoswine. Eu nunca teria pensado nele, cara. Caraca, que que é isso? É... Trantrum? Sylveon? Que fofinho! Que da hora, cara. Tá, mais coisas de Pokémon Unite no futuro. Tá bom, mais novidades sobre outros jogos. Pokémon Café Mix. Olha só! Que bonitinho! Esse jogo vicia muito, velho. Pô, eu joguei no celular e esse jogo vicia muito, sério. É perigoso. Ai, que fofice! Ah, Roll It! Que legal, cara. Dois anjos aniversários desse Pokémon Masters. Bem popular esse aí, né? Pokémon Masters EX celebra seu aniversário de dois anos. Tá, que eventos tem? Oh! Dynamax, velho! Começando quarta, dezoito de agosto. Que roubo, velho! Que roubo, velho! Que roubo, esses Pokémon. Uma nova história? Novo arco. Oh! Caraca, Equipe Rocket? Nossa, muita novidade para o jogo, né? Nossa, muita novidade para o jogo, né? Ó! Três mil gemas, cara! E o Pokémon, novos Pokémon aparecerão em Pokémon GO. Quinto aniversário. O Pokémon GO, que está celerando seu aniversário, vai ter Pokémon que foram primeiro descobridos na região de Galera, aparecendo nos wildes. Aaaaaaah, o Mololó! 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 Eita! Caraca, olha os portais ali, velho Impressionante, né, cara? Dando suporte até hoje ao Pokémon GO Tá, Brilliant Diamond e Shining Pearl Vamos ver Tadinho Que fofura, velho Olá, que bom ver você Bem-vindo ao mundo de Pokémon Sua própria lenda está prestes a começar Que lindo, né, cara? Ai, que coquinho Quem é que estava falando mal do jogo mesmo? Quem é que é? Que lindo, cara Olha o Valsley Olha o Genizers aí, ó Caraca, super efetivo de lutador ainda Tá, botar desse vinho na Pokébola Que ele sai os efeitinhos, né? Isso aí é o Adonline, né? Trocar roupinhas Ah, e tem o Contest também, né, cara? Isso é muito legal Ah, tá Tem o Kit de Explorador também E as melhoraram tudo Pra pegar item é ótimo, velho Dá pra pegar muita pedra rara Oh, dá pra ter uma base Eu nem lembrava disso Que lindo Que lindo Ih, a Team Galactic agora O timezinho do mal Que bonito Que ficou esse fundo, velho Olha o Liderzão ali, né? Peraí, tinha um Pokémon de gelo Atacando o outro com gelo? Hã? Espaço e tempo, velho Os lendários Tudo vai terminar E tudo vai começar Que beleza, cara 19 de novembro Volt, comprei Que lindeza, cara Só falta três meses pra lançar Tá bom Os pontos principais, galera Ele vai retomar Nossa, já faz 15 anos Eu tô me sentindo muito velho Se aventura na região de Seno Ótima fase do anime, inclusive Seno Ah, que fofinho Vamos ver que tem que pegar os Pokémons Tem que desafiar os ginásios, né? E ser um grande campeão E ainda pra achar os mitos Dessa região de Seno Personais que você vai encontrar Durante a sua aventura Ó, o Professor Rowan aí Tá, o meu rival É o meu amigo, ó Que não terei nome, né? Eu que boto o nome Acho que o meu era o Wally Era uma coisa assim, tá ligado? Ó, o primeiro líder, eu acho O Wark Ele usa um A pré do Rampardos, né? E a galera tem Galactic também Ai, a Cynthia é tão bonitinha Olha só Que linda A gente ensinou É ainda mais divertida Ó, eles melhoraram o sistema De gameplay dos jogos anteriores, né? Isso aí é muito legal Isso aí, você perde a vida Nesse negócio Eu jogava demais, velho Ó, isso aí não existia, né? Olha Os pokémons que aparecem Nesses espaços, galera Eles mudam de acordo Com as estátuas Que eu colocar na minha base E ainda é pra achar Pokémon que só tem ali Isso é muito legal Muito legal Ó, as pokébolinha Que demais, velho E não tinha isso aí, ó Agora tá pra trocar de roupinha Olha que linda, galera Olha que bonitinha, bonitinho Ó, o Super Contest Shows aí, ó Que é pra ficar dançando É o Guitar Hero Pokémon, ó E mandar um ataquezão Ó, agora dá pra usar Local e online Pra batalhar Ou pra trocar pokémon, né? Perdeu, né? O Piplup vai ganhar Claramente O Piplup ganha E é legal que o pokémon Te segue agora, né? Deve ser o primeiro pokémon Que tá em cima, né? A mãe do Tangrowth, velho Espero que esse jogo Venda muito, cara Muito mesmo Bem feliz, cara Com esse, bem feliz Espere aí só mais um pouco Para começar a aventura Mas isso não é tudo Ó, eles vão lançar um Nintendo Switch Lite especial Bonitinho, cara Podia ser mais legal Na frente podia ter um colorido Mas é bonitinho Ah, é tipo o que deu no DS Em 2006 Ó, Pokémon Legends Arceus Ó, Pokémon Legends Arceus Vamos ver O que ele vai nos dizer Sabe o que é o pior? Eu adoro os três, velho Eu não sei o que eu vou pegar Eu adoro os três Nintendo Switch Tá, essa é a balenda De muito tempo atrás Quando humanos e pokémons Ainda estavam separados Bonitinho É o Jorge Isso Todos os dentocinos A gente chama de Jorge Ó, Cricknato aí, ó Caraca Turtwig no mato Né, velho Ó, Bonitinho Cleféries Cenários bem bonitos Ó, um Stantler aí, ó Mas tá alagado ainda, né? Eles tão trabalhando Mas tá ficando bem bonito Cara, que demais, velho Vai ser lindo Tem que jogar meu Stealth, é isso? Senão os bichos fogem O que é isso? É um Growlithe cabeludo Então, tá, né? Ficou? Que cenários incríveis, velho Eita Tá bom Ó, um Brave Fury também, cara Com outras cores Que legal, cara É uma evolução estranha, mano Eita Pokémon são criaturas terríveis? Não Não só não Caraca, batalha real, velho Os bichos estão possuídos Os bichos estão possuídos Strong style Agile style Que top, mano Colabá-os Ah! Pokémon Legends Arceus O nível sexta, 28 de janeiro de 2022 Vai vender um monte também Esse foi o último trailer para o Pokémon Legends Arceus Agora vou mostrar os elementos que eles apresentaram no vídeo Só que agora separadinho Que nem eles fizeram com o outro, né? É a ação com RPG, cara Vocês viram ali que você lutava com os Pokémon e desviava, né? Região de Isui Tem um vulcão no meio? É uma montanha Caraca, tem Além de tudo, velho Tudo quanto é tipo de Pokémon No futuro Isso se tornaria a região de Sinnoh Mas tá bem avançada Parece um negócio antigo, né? Vialarejo, Jubilite Ah, eles têm um grupo de expedição Um galáctico, cara Com essa galera aí A gente vai conseguir as missões, né? Seus amigos do Galaxy Team Nossa, que estranho esse cara, né? Então ele vai me dar os Pokémon inicial, é isso? Isso, exatamente Esse aí parece malzão, cara Esse aí dá medo Ah, é uma moça Hum Esse aí tem um brigadão, né? Brigadão de mexicano Ah, tem historinha Pelo menos, né? Cês viram? Sobrevivência Ah, a partir isso Caraca, olha o estilo de missão Tem até a listinha de missões É bem diferente dos outros Pokémons, cara Ah, tu tem que craftar os itens Não pode comprar Entendi Tem bairrinha de vida? Ah, se eu tomar muito dano Você desmaia E ali é tipo 100 Pokémon Você deita aí E recupera os Pokémon O Whirlpool pode evoluir Pegue Pokémons Chatotes Ah, tu tem que virar Não é automático Ó, nem todos os Pokémons Reagem da mesma forma Tem Pokémons que são tranquilos Pokémons que fogem Pokémons que brigam contigo Interessante Os agressivos Tem que ser danificados E batalha, né? Tipo pegar Pokémon normal Batalha esse Pokémon Na região de Hisui Ó, pistola Nossa, 59 É nível alto, hein? Ali tá a ordem, ó Dependendo da velocidade Que tu vai usar E qual é o ataque Que tu vai usar também Ah, dá pra usar os ataques Em dois estilos, pessoal No modo forte E no modo rápido E aí dá pra atacar Mais vezes Se usar o ataque Rápido, né? Mas dá menos dano Que interessante, cara Vai adicionar uma nova mecânica Total de estratégia Esfera de aura Parece um Mega Hadouken Tem Pokédex também? Ah, é de papel, cara Tem até a comida favorita Deles, mano Vai ter muita coisa Vai ter muita coisa pra fazer Os Pokémons Da região de Hisui Weird Deer Weird Deer Olha, ó Evolução do Stantler Barbão, né, cara? Barbão, né, cara? É a evolução do Basculin, né, cara? Faz todo sentido. Novos pokémons, cara. Caraca, ele ganha poder das almas que o possui. Ó, e outras formas de pokémons que se adaptaram à região. Hisui e Braviary. Caraca, ele tem ataque psíquico. Ah, o Growlithe. É um pokémons muito assustado e parece proteger seu território. Que bonito, cara. Ele deixa o pelo crescer pra se isolar do frio, né? Nossa. Tá bom, e a chave do jogo é o Pokémon Arceus, né? Óbvio. Ah, até de ursas. Que bonito, que bonito, cara. Uhum, as últimas updates nesses jogos. Ó, começou o pre-order, ó. Pessoal, o encomendar. Tu paga antes e pega depois. Aê! Vai dar pra usar o Pokémon Home pra botar todos os pokémons no lugar só. Dá hora, dá hora. Tá, vai ter batalha ranqueada. Aham, não vai ter batalha ranqueada por enquanto. Dá hora. Muito bom, muito bom. Arigato. Foi bom. Foi bom mesmo, cara. Mostraram um pouquinho de tudo, de todos os pokémons, jogos de pokémon que tem, né? Aparecem até os trademarks aí da galera. Pronto. Mas bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês foi isso aí. Então, isso foi aí meu vídeo de react do Pokémon Presents. Eu achei excelente, achei muito bom. Acho que vai ter novidade pra todo mundo e a galera vai se divertir pra caramba, cara. Pokémon Night tá chegando aí pros celulares. Estamos aí com Pokémon Café também e Pokémon Masters. E, é claro, os jogos aí de Nintendo Switch que vão ser um grande sucesso. Então, aguardaremos aí, mas parabéns pra Game Freak, parabéns pra Nintendo por terem feito essa apresentação. Ficou muito legal. Eu sou o Guilherme Ossi, vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!